Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Agência do Trabalhador, eu vim procurar o Clóvis Palozzi, ele que é diretor da Agência do Trabalhador da cidade de Umarama. É claro, né? Ano novo, emprego novo, como é que está, será, né? Nós vamos ver, nós vamos acompanhar aqui com o nosso diretor. A respeito da lista que está aí hoje, hoje, eu estou aqui fazendo essa matéria na terça-feira, é claro que estará indo para o ar na quinta, mas vamos ver hoje quantas vagas e se é mão de obra qualificada ou tem aquele que fala assim, olha, eu aceito o que aparecer, né? Estou pronto, preciso, o que aparecer? E às vezes nem dá certo disso também, né? Tudo bem contigo? Oi, tudo bem, Tamiris? É um prazer novamente estar participando do seu programa. É, realmente, iniciamos o ano com uma expectativa, assim, um pensamento positivo de que as coisas serão melhores do que o ano passado, em virtude que iniciamos uma leve recuperação da economia e, consequentemente, no saldo de empregos. Comparando com os últimos três anos, em 2015 tivemos um saldo negativo de 628 empregos para o Umarama. Essa é a diferença entre o total de admitidos e demitidos, considerando os dados do CARGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é um órgão do Ministério do Trabalho. Então, esse ano de 2015 foi ruim. No ano de 2016 tivemos o impacto do fechamento de uma empresa que atua na atividade de avicultura, que dispensou uma grande quantidade de funcionários. Isso gerou um resultado ainda maior, um resultado negativo ainda maior, de 2.268 empregos negativos para o Umarama. Então, realmente, 2016 foi muito ruim, deu impacto na economia da cidade, outras pequenas empresas também fecharam as suas portas e gerando mais desemprego. Fechamos o ano com um resultado bastante negativo. Já fechamos, então, o ano de 2017 com um saldo positivo de 306 empregos. Então, a notícia boa é que paramos de cair, toda curva tende-se a inverter. Então, chegamos no nível mais baixo e começamos, então, uma breve recuperação, uma leve recuperação do saldo de empregos em Umarama. E observando o cenário, início do ano, renovação da equipe, necessidade de investimento em estrutura, modernização da sua instalação e percebemos, assim, os empresários, de uma certa forma, mais motivados. Um ano que tem Copa do Mundo, vai ter eleições, isso ajuda a movimentar a economia. E estamos nessa expectativa de que a gente possa oferecer cada dia mais novas oportunidades de emprego, já que o Umarama tem uma diversidade muito grande de ocupações na área do comércio varejista. Então, você acha que não vai ser um ano conturbado por motivo das eleições e tudo mais que está para acontecer? Sem dúvida. A eleição, ela ajuda a movimentar a economia. Todos os candidatos, partidos, coligações, eles deverão mandar, confeccionar material de publicidade, campanhas, marketing, enfim, tudo isso vai ajudar na contratação de pessoas e ajuda a geração de emprego, sem dúvida nenhuma. Da parte da Copa do Mundo, também. Os clubes vão precisar mandar fazer camisetas, adesivos, enfim, e tudo isso vai ajudar a gerar e movimentar a economia, havendo contratação de empregos. E, com certeza, isso vai contribuir também, vai refletir aqui o Umarama. Temos a empresa que atua nessas atividades e, consequentemente, isso trará reflexo para o comércio local. Sem dúvida. Quanto melhor preparado tiver o trabalhador, mais fácil será para ele aproveitar esta oportunidade. Hoje, Clóvis, hoje, como é que está aí a nossa lista, né? Você estava passando para mim que hoje já tem 135 vagas, é isso, né? 135 vagas, é isso? Perfeito, confirma, isso mesmo. No momento, nesse exato momento, hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro, na agência do trabalhador de Umarama, nós estamos com 135 vagas de emprego. Isso das mais variadas ocupações. Umarama, ela oferece uma diversidade de ocupações muito ampla com relação à questão de oportunidade de trabalho. Sendo o comércio varejista, volto a frisar, ele é um setor muito responsável pela geração de emprego, em virtude que o comércio de Umarama é muito diversificado. Setor médico também, de assistência médica também, tem refletido muito. Setor educacional também, porque Umarama é um polo regional educacional. Então, há esse movimento sempre na contratação de empregos. O que mais é procurado? Que tipo de emprego? É como eu falei na abertura, o que vier morre? Sem dúvida. Até talvez, é uma brincadeira, é claro, até talvez pela necessidade, pela própria situação econômica que o nosso país está vivendo, vem superando, e o Umarama não está fora disso, afinal de contas, fazemos parte desse setor econômico. Então, a população está, uma grande parcela da população, está aceitando qualquer tipo de atividade lícita. por exemplo, uma pessoa que aceita o que tiver de empregos. Só... O desespero também. Exato. A necessidade faz com que ela está na situação que ela está pegando, que ela parece, ela não pode escolher muito, ela não tem muito essa alternativa, essa opção de escolher. O que ia parecer, ela está pegando. Mas, porém, um setor que é responsável por essa geração de emprego, que é o auxiliar de linha de produção, auxiliar da construção civil, também sofreu com essa crise econômica. Então, tem sofrido, tem havido poucas oportunidades de trabalho para quem atua nesse tipo de atividade, nessa ocupação, que é auxiliar de linha de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de pedreiro, auxiliar de construção civil, enfim, essas são atividades que estão realmente faltando em um arama. Mas, em um arama que está recuperando, como eu disse, existe esta crença de que este ano, essa expectativa de que este ano vai ser um ano melhor, devido a esses fatos que vão acontecer durante este ano, e que existe, então, essa expectativa de que este ano vai ser melhor. Em virtude, como eu já disse, toda curva tende-se a inverter. E caímos até chegar a um nível mínimo. E agora iniciamos uma breve recuperação da economia, breve recuperação do saldo de empregos, que a gente está vendo isso no cenário do estado do Paraná, sendo um estado também que ficou com o maior saldo de empregos do Brasil, dos últimos anos. E o Marama conseguiu, então, ter um saldo positivo da quantidade, da diferença entre admitidos e desligados no ano de 2017, ficando com um saldo positivo de 306 empregos. Ótimo. Agora também tem um porém, né, Clóvis? É assim, a pessoa está empregada, está trabalhando, né? Um tempo atrás, aí, que não tinha acontecido tudo o que aconteceu no nosso país, de não ter a preocupação de fazer cursos, se qualificar. Daí o que acontece? Agora, com esta crise instalada ainda, porque o presidente Temer acha que está tudo sob controle, né? Mas não é bem assim. Nós sabemos disso, que não. As pessoas hoje vêm aqui para a agência, por exemplo, mas aqui de 135, vamos imaginar que 120 tem que ser mão de obra qualificada. E você não está qualificado, às vezes, para esta vaga. Então, é onde que dificulta muito, né? Por isso que, se você tiver a oportunidade de fazer curso, faça cursos, vá se qualificar. Tem o SENAC aí, que é uma maravilha, né? Para você fazer cursos, que eu admiro muito, meu parceirão, desde que eu cheguei aqui na cidade de Moarama. Então, quantas pessoas, né, aproveito para fazer cursos e se qualificando. É isso que falta, às vezes, né? Sem dúvida. A qualificação profissional é uma ferramenta que está a favor do trabalhador. E como você mesmo disse, Tamires, o Moarama conta hoje com instituições voltadas a esta área de qualificação profissional, como o SENAC, para a área comercial, o SENAI, para a área industrial. Existem também outras parcerias, como, por exemplo, o CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que ministra cursos para encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. Existe a Guarda Mirim, que faz, então, no sentido de que os alunos possam estar um período do dia na escola, no ensino regular, um período do dia fazendo um curso, que é ministrado pela Guarda, e outro período ele está trabalhando numa empresa, no programa Jovem Aprendiz. Então, é muito importante para o trabalhador estar inserido em um desses programas. Por quê? Quanto melhor qualificado ele tiver, maior será a chance dele ingressar no mercado de trabalho. Então, fica aí a dica para o trabalhador investir na sua carreira, na sua profissão, identificar a sua vocação profissional e que possa, então, dessa forma, fazer investimento nessa área. A Agência do Trabalhador atua no sentido de apoiar o trabalhador, dar oportunidade para que ele possa, então, encontrar esses cursos. Onde está o curso que ele está procurando? Então, nós estamos aqui como referência também para encaminhar o trabalhador para essas instituições. Temos aqui parcerias com o SEBRAE na sala do empreendedor, onde ele pode fazer a formalização da sua empresa no MEI, que é o Microempreendedor Individual. Ele pode ter acesso a informações a respeito de cursos, cursos EAD, que é a educação à distância, fazer consultorias empresarial pelo SEBRAE com hora agendada. Também temos a parceria com a Fomento Paraná, através do Banco do Empreendedor, onde o microempresário tem acesso ao microcrédito, com a taxa de juros específica para financiamento de longo prazo. Quer dizer, é um incentivo que é dado para quem é pequeno, que, às vezes, o excesso de burocracia impede ele a ter acesso ao crédito formal. Então, é um crédito desburocratizado. Então, além de dar entrada no seguro-desemprego para quem foi demitido sem justa causa, e que vai ter acesso a três, quatro ou cinco parcelas do seguro-desemprego, a agência do trabalhador também encaminha os desempregados para uma vaga, de acordo com o seu perfil. Então, procure a agência do trabalhador. O nosso trabalho é voltado para a humanização do atendimento. A nossa equipe é uma equipe treinada, competente, dedicada, onde a qualidade do atendimento ao nosso cliente, que é o trabalhador, é sempre levada muito a sério. Tanto do setor de captação de vagas, quanto do setor da intermediação da mão de obra. Os trabalhadores que estão ali, os servidores que estão na carteira de trabalho, tanto na Fomento Paraná, como na sala do empreendedor. Quer dizer, o nosso objetivo sempre é de atender bem o nosso cliente, para que ele, que procurou a agência do trabalhador, que ele saia daqui com a informação que ele veio buscar, com uma vaga do encaminhamento que ele vai fazer a entrevista na empresa. E sempre assim, que ele tenha confiança que ele vai conquistar a vaga de emprego, ou que ele está procurando. Por isso, fica a dica. Invista na sua qualificação profissional, defina o foco onde você quer atuar, faça cursos, procure informação, faça igual a própria Tamiris disse, busque se qualificar. Se você já tem uma profissão, não pare de investir na sua carreira, na sua profissão, porque lembrando que existe vagas em que a exigência não é tão grande, como nós já dissemos, como auxiliar de linha de produção, auxiliar de serviços gerais, ou outros que não requerem uma profissão. Mas o mercado está muito exigente. E quanto melhor preparado estiver o trabalhador, maior será a chance dele ingressar no mercado de trabalho. E hoje, nós temos instalado aqui em Morama, instituições voltadas para a área da qualificação profissional, tanto da área comercial, que é o SENAC, da área industrial, que é o SENAI, da área empresarial, que é o SEBRAE. Então, nós temos instituições renomadas que estão hoje com instalações que são referências para o Paraná e que precisam de ser utilizadas. Nós temos informações de várias instituições aqui instaladas no município que abriram o curso, por exemplo, e não conseguiu fechar a turma por falta de público. Então, isso é muito triste. Quando você incentiva, quando você busca, quando você estabelece as parcerias e atrai para a cidade um certo tipo de treinamento, um certo tipo de curso, de desenvolvimento, e acontece de não acabar fechando a turma por falta de público. Então, cabe a cada um de nós incentivar, participar, levar para o trabalhador esta oportunidade que o trabalhador precisa disso. É de apoio, é de um crédito, uma confiança, para que ele possa, então, conquistar o seu emprego, melhorar a sua renda e, consequentemente, levar uma melhor qualidade de vida para a sua família. Recado dado, falou tudo, gente. Vamos à luta. Não durma no ponto, como dizem. Para nós encerrarmos, algo mais? Estamos, então, aqui na Agência do Trabalhador de Moarama, na Avenida Rio Branco, número 4211, fica exatamente na quadra da Caixa Econômica Federal, no fundo da Caixa Econômica Federal. O horário de funcionamento é das 8h da manhã até ao meio-dia e, a partir das 13h30 até as 17h, no período da tarde. Pode procurar a Agência do Trabalhador, quem tiver o seu cadastro aqui na agência, para estar constantemente fazendo a verificação se surgiu uma vaga nova para, de acordo com o seu perfil. Isto é muito dinâmico, porque, enquanto tem uma equipe que está, nesse momento, captando vagas no mercado e lançando no sistema, e tem um público que está aguardando, pegando senha e sendo encaminhado para fazer a entrevista. Então, vamos dizer assim, vagas abrindo e fechando ao mesmo tempo. Então, é muita dinâmica. Então, se você veio ontem na Agência do Trabalhador, volte hoje, se você veio hoje, vem amanhã. Então, acima de tudo, tenha confiança que você está no caminho certo. O local da intermediação da mão de obra é aqui na Agência do Trabalhador. Então, nós estamos aqui com um local de apoio para você que está desempregado ou que você está procurando uma nova oportunidade. Nossa preocupação é sempre dar um atendimento de qualidade para você. Sabendo que nós temos o nosso limite de estrutura com relação à questão de quantidade de atendentes. Então, tenha paciência. Mas, se você está no caminho certo, venha procurar a sua vaga na Agência do Trabalhador ou outro tipo de incentivo que você precisa, seja para formalizar a sua empresa numa MEI, que é o Micro Empreendedor Individual, ou se você precisa de crédito para alavancar o seu negócio através do microcrédito, venha na Agência do Trabalhador buscar informações a respeito de como que é o funcionamento do microcrédito do programa do Banco do Empreendedor. Qualquer coisa, nós estamos à disposição para atender você, trabalhador ou trabalhadora. Muito obrigado. Que Jesus o abençoe. Amém. a nós todos uma boa semana e um ótimo início de ano para todos nós. Amém. Obrigado. e um bom dia. Amém. 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 Amém.